Jogo atualizado e nesse vídeo né, a gente acordando aí de manhã junto com o jogo né Então, a gente vai conferir tudo que chegou na atualização do servidor global Chegou também um novo Cosmo no servidor chinês, que eu vou mostrar aí no final do vídeo pra vocês E também uma nova loja de troca, que tá um pouquinho assim... Será que tá faltando alguma coisa? Então vamos apresentar tudo que chegou hoje Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do NXXA Awakening, bora! Então temos aí o vídeo do Money Gold, semana passada teve muito vídeo do Money Gold Pesquisei nem Play Money Gold pra maiores detalhes, destaque para minha review com várias dicas pra jogar com o personagem Tá certo? Eu também falei sobre como o meta dele em segunda-feira vai ser longo Se não for um CROP que vai ser lançado essa semana ou semana que vem né Que o Shijima infelizmente não vai ofuscar e nem o Ayolos vai ofuscar o lançamento do Money Gold É um personagem com bastante hype na comunidade E eu também já mostrei pra vocês aí o vídeo de gerenciamento de recursos até fevereiro Como eu vou gastar no meu Money Gold, o Ayolos e ir pro próximo possível SS-EX Que deve ser anunciado no servidor de teste no final deste mês, tá? Então o vídeo do Dicas do Sejam Mestre com o Ayolos, o Money Gold E também do meu gerenciamento até fevereiro Dá uma colada aí nos cargos que eu vou deixar os dois vídeos pra vocês, beleza? E o meta, o porquê que ele pode ficar longo também do Money Gold Também vou deixar esses três vídeos do Money Gold nos cargos Aqui temos, pelo menos eles lançaram o Seiya Divino Porque eles não anunciaram ontem na atualização qual seria a skin Aí tem a skin do Poseidon, paleta azul Que veio antes, mas o Seiya chegou essa semana lá no chinês Semana passada né, lá no chinês Só que aí com o tema da cópula não era possível que a galera do Global iria passar batido Então pelo menos eles lançaram a skin conforme a época do ano Estamos na época da cópula, então o personagem é homenagem à cópula também Então essa aí é a nova medalha, é a skin exclusiva da medalha também Temos aí a Caça ao Tesouro, muito bom A gente vai rodar o meu aqui com vocês Temos aí a Benção do Renascimento, o Money Gold Premium Esse era o evento, eu acho, do Money Gold Benção da Reencarnação Segredo de Pammy, né Eu até esqueci de olhar quais estão disponíveis Era um carrasco da morte, ó Tem um evento aqui, ó Só que esse evento já entra novo Mas o Bunny deve estar diferente Acho que é o modo história dele E a Roda da Infortuna que a gente vai rodar aqui também Tá certo? Começando aqui pelas novidades de hoje Vamos lá Benção do Renascimento Benção do Renascimento Né, nada de Cosmo aqui interessante Temos aí os mesmos que sempre Baroque, Cante do Dragão, né Dual Speed de preferência Azul nós sempre esquipamos Ó, e temos a Maçã Dourada Pra quem curtiu aí a Maçã Dourada Eu esqueci de testar, galera Enfim, é que eu não tava jogando PVP nem nada Fiquei até com a preguiça Mas vamos ver, no próximo dia eu vou fazer PVP Maçã Dourada é um Cosmo Pra quem curtiu, né Obviamente vale a pena aí ter um Dual Speed aí Na Maçã Dourada Então só temos três Cosmos Tem essa névoa aqui Mas essa névoa branca Ela dá Speed de bônus? Acho que não, né Então seria esses os Cosmos que a gente tem de interessante Fúxia e Víbora Cosmo lento A gente não quer Dual Speed Então, assim, não tá com uma rotação muito boa também não, né Diga-se de passagem É, vamos aqui na festa do castelo Que hoje tá bombando É a festa do castelo Então na festa do castelo Nós temos o segredo de Pami, né Você pode pegar tanto do Yoga Divino Quanto do Shijima Qual que você quiser Tiver interesse Você vai ter duas Grax Ok? Pra você fechar uma peça garantida Você tem que ter 12 chaves, né Duas Grax mais duas Pra você ter a 4, 8, 12 Não é 10 chaves, né Sabe contar não? Então é 10 mais duas, né Porque você tem duas Grax aqui E pra você pegar uma segunda peça Em Junk Sempre será 12 chaves Eu tenho até bastante chave aqui na Na minha conta Mas acho que eu não vou pegar Mas isso aqui é interessante Pra você também ter a restituição Sempre abre 3 chaves por dia Por causa da restituição, tá certo? E o evento dura 5 dias, né Deixa eu ver O evento dura até domingo Então dá pra você pegar 5 restituições aí Pra pegar a restituição de 20 Você vai ter que ir Algum dia De preferência domingo, né Até galera que gosta de abrir tudo no primeiro dia Mas Você vai ter que No último dia, no domingo Você abre aí Vai ser Vai abrir 8, né No domingo No domingo você abre 8 E aí você Fecha aí a outra restituição Que eu vou mostrar pra vocês Aprovação da caçada Resetou Caçou tesouro, né Eu já coloquei lá no toque limitado Que você vai pegar esses recursos aqui Então deixa eu já Torrar aqui com vocês Vamos ver a minha sorte Lembrando que tem aqui Um upskill do money gold, tá Veio nada De interessante Interessante que é fragmento Ah, beleza Fragmento Que fragmento eu tô precisando, né Vou Vou gastar uns mil fragmentos agora No money gold Preciso de fragmento Mil não Mas eu vou gastar uns 800 fragmentos no money gold Nada A última Ó, veio 15 fragmentos Pô, essa aqui já gostei Nos outros só vinha Tipo baú Não quero saber de baú não Tenho todos os CRs do game Praticamente Eu não quero baú não Então, ok Só de não vir baú Já fico muito feliz Né, veio esse treco aqui Nunca vem SS Pra variar Mas já tô até acostumado Né, galera Aqui vem dual speed, né E aqui dual 2 de dual speed E enfim Foi isso daí Pra minha sorte de hoje E aí Vocês conseguiram algum SS Comenta aí qual que foi O carrasco da morte É o modo história do money gold Né Que você fazer no modo história dele Que a masmorra dele Você vai ganhar esse item O rosário de fósforo E os fósforos Ou rosário Não sei o que eu vou chamar Eu chamo de esfera Mas vai ser rosário Os rosários deles Você vai trocar aqui Os mais interessantes É o fragmento E o As gemas, né Infelizmente Eles tiraram a pedra De ativação Que antes eu trocava Na pedra de ativação De skin, né Eu trocava todas Aí acho que eles perceberam Que eu tava trocando E hip Então No evento das chaves A gente consegue Cinco chaves É, cinco chaves Até domingo também Beleza Igual aqui Eu tenho 28 chaves Posso conseguir três peças Mas eu vou Acho que eu não vou Correr atrás assim Da Do Shijima não Ainda mais que eles vão dar Uma peça dele Garantida Vou deixar quieto Não sei Enfim O Shijima não tava me chamando Tanta atenção não Recrutamento de camarada Galera Olha quem retornou Olha quem retornou Inclusive eu vou deixar Aí no Na descrição dos vídeos Desse vídeo, tá O contato do Lemo, né Que é um Aqueles Cara que tampa, né Gerenciando conta E se você quiser Participar Verificar com ele Se ele tem contas Exponíveis Para fazer aí O evento Se você é Petun Cara Muitas vezes vai sair Mais barato Fazer uma Pedir o Leno Pra emprestar Duas contas A camarada dele Pra fechar o evento Do camarada Pra você Do que você Comprar alguma coisa No game Então se você quiser Participar desse evento Contratar ele Pra fazer aí Jogar as duas Contas a camarada Pra você Faça o seu orçamento Link na descrição Lemo Que aí ele vai dar Aquela moral Pra você Né Então já fica aí Uma dica Que é um evento Muito AP Que ele vai dar Essas recompensas Aqui Nada menos Nada mais Que dois Fragmas de livro azul Isso aqui Todos os dias Tá E ainda No finalzinho Você tem Esse excelente Baú aqui Com o Murmuro Dos deuses Que é um dos itens Mais raros Ou o item Mais raro Do Sanctuary Que é o volume De habilidade Né Que passou Da hora De trocar Né De ter O recurso do baú Mais 10 fragmentos E mais 10 gemas Você consegue aqui Se for uma semana Por exemplo 14 fragmentos Mais 10 24 fragmentos Um upskill Desses aqui Um Murmuro Dos deuses Que isso aqui Você ganha Uma vez Por lendário No mês E uma vez Por treinamento Completado Por mês Não sei se você consegue Dois por mês Então é um item Muito raro Um resumão Pra quem não mande Do recrutamento de camarada Que é um evento Que já tem um bom tempo Que não passa Que você tem que Conseguir jogadores Ou contas Que tem mais de 30 dias Sem jogar E que esteja acima Do level 30 Essa conta Na hora que logar Ela vai pedir Pra participar desse evento A cifra Tá Que é essa daqui E aí Essa conta Fazendo as missões Atividades diárias Ela vai somar pontos Pra você Tá certo Ela pode somar Até 180 pontos Que é o que a gente consegue Aqui Nas diárias Tá São essas missões aqui A gente consegue até 180 E temos que conseguir 500 pontos por dia Pra fechar Todas as recompensas diárias Então é 180 de duas contas Mas 180 da sua conta mesmo Então vai ter aí 500 e poucos Na verdade Dá até 170 Você fazer 170 pontos Em três contas Dá 510 Que é o que normalmente A galera faz Não compra gold Normalmente A galera faz Todos os outros Eventos Então seria o resumo Isso E quem quiser ajudar Aí a minha conta Eu vou deixar no comentário Fixado também A minha continha aí Pra quem quiser ajudar O NEM Que eu não tenho Contas camaradas Porque a minha conta Secundária Eu logo com ela Todos os dias E para participar do evento É só pra jogadores Que não estão jogando Então você Entra em contato Com aquela galera Ô você tá jogando Com sua conta ainda Não Tem como você dar moral Aí me emprestar Ou aquela galera Que já tem conta Camarada pronta Que sabe que esse evento Normalmente volta Ó Fica lindo Esse evento aqui Nem peixinho consegue Só se for contratar Com o Lennon Lá por exemplo Tem que pagar Por fora Fora do game Então é um evento Muito AP Eu recomendo Todos os jogadores Terem 4 contas Camarada Fazer 4 contas Qualquer servidor Deixa ela parada E quando ela ficar Com mais de 30 dias Ela vai ficar elegível Level 30 E acima De 30 dias Sem logar Logou Não participou Do evento camarada Ela não se torna camarada Ela se torna Só uma conta secundária Lero Lero Então aqui O evento Do reembolso Do segredo de Spami Você pode abrir Aqui 3 baús diários Para conseguir o reembolso E abrir 3 baús Do Shijima Também Para conseguir A restituição Ah não Do Shijima não É 3 chaves Aqui é 3 chaves Vamos lá Já peguei aqui Não é essa daqui Não Já peguei Eu vou pegar Esse aqui todo dia Esse aqui é equivalente A um Uricáculo divino E aqui é 3 chaves Misteriosas Você vai ganhar Um baú Para pegar a peça repetida Ou que você não quer Para dividir E virar poeira E 2 Uricáculo divino Também Muito AP Então continuando aqui Temos a Benção de Sagitário Vamos ver o que eles vão dar Aqui para a gente Deram uma moldura nova Para mim Um baú de fragmentos De livros de habilidade Uma geminha De graça Só por logar E aqui também temos As atividades As mesmas atividades Lá do evento de camarada Se você fazer 100 Diários Suas missões diárias Você já vai ter O evento dura Por 7 dias Também Dá para pegar aí Uns 400 diamantes Só nesse evento E esse aqui Sempre vale a pena Pegar essa geminha Que ela está muito barata 50% de desconto Aqui também tem um livro Razoavelmente barato A roda da infortuna Vamos ver se vai dar boa Então a minha aqui Dá para rodar Uma graça Uma com 20 diamantes E a outra com 50 diamantes Que você vai gastar Já gastei aqui Veio nada que eu queria O que eu não quero Os 3 que eu não quero Enfim Aqui também Tem um outro lugar Que tem um custo-benefício Para pegar um upskill Da hora Do Money Gold Então aqui A recarga de 7 dias Então outro evento Pay to Win Interessante Esse daqui Temos aqui O treinamento do Money Gold Disponível até a próxima Terça-feira Caso você vá upando ele Você vai tendo aí As recompensas muito AP Vamos lá Aqui é evento Pay to Win Para conseguir pegar Esses recursos aqui Temos esse novo evento A troca especial Vou deixar ele por último A troca limitada Eu ainda não trocai aqui Porque eu tenho que Rodar meu gatinho full Faltam 6 geminhas Para rodar meu gatinho full Então vamos farmar Um pouquinho de diamante Já gasta 70 agora Mas de interessante Novo aqui Temos Os coraçõezinhos roxos Aqui onde você vai trocar Lá no caça ao tesouro E também a poeira divina Que sempre está OP Só esperando o Aguiceus Chegar O resto aqui é a mesma coisa De sempre Toda semana Sem nenhuma alteração Deixa eu ver aqui Até hoje Cano de Gems Existe um MM Até o fim Beleza Continuando Temos o reembolso Que é para quem for comprar A medade do lutador Vai ter um reembolso Também uma restituição Invocação temática A partir das 10 da manhã Você vai ter a restituição Do Money Gold Quem der dinheiro Antes das 10 da manhã Flopou aí né Os fragmentos Restituição de quem gastar Coupons também Missões extras E é isso galera Esse aí é o evento As novidades de hoje Tem a semana está boa Tem muito evento P2Win E também tem muito evento Free to play Caça ao tesouro É um evento muito bom Segredo de Tipami Também é muito bom Então até que está Bem balanceado aí Tem muito evento Olha só o tanto de evento Que tem isso daqui galera Então está legal Agora Vamos falar do mistério Que por enquanto Está isso aqui para mim Da nova troca em especial Mas antes Não esquece Deixar aquela moral Com o seu like A sua inscrição E se possível compartilhar Porque eu ainda tenho Um novo Cosmo Para apresentar para vocês No finalzinho do vídeo Então Eu não encontrei Onde que farma Se vocês descobrirem Deixem aí nos comentários Que eu vou deixar No comentário fixado Dá uma olhada aí No comentário fixado Junto Vai estar também A minha cifra lá Do evento Do recrutamento de camarada Quem quiser Dar uma moralzinha Para o Ney Fechar o evento O que que acontece Eu achei que esse evento Poderia farmar Com vigor Só que aí Eu gastei uns vigores Aqui E não está farmando Os treco lá Como vocês podem ver Eu gastei 110 vigor 90 110 vigor Eu não farmei Nenhum apito Eu não sei qual é o nome Desse negócio É apito mesmo Asobio negro Então como vocês podem ver Eu ainda não consegui Nenhum Indo aqui no mercado Que eu também não achei Nenhuma Oferta diferenciada Também né Não temos nenhum apito Tá vendo Não tem nenhum apito Nada Então Assim Só tem recursos Para os eventos atuais Né Caça de tesouro Banco de reclamação O que que eu estou achando Que aconteceu Eu acho que A gente até esqueceu De incluir O Onde que deu Opa velho Eu acho que foi isso Eu não tenho Outro Não tem outro Pode ser alguma coisa Que ainda vai chegar Tá Vai chegar depois das 10 da manhã Vai chegar depois de meio dia Né Onde conseguir Esse zapito Tá certo Que no momento Que eu estou gravando Que é quase 8 da manhã Ainda não chegou o evento Igual é a loja estrela Chega Meio dia Igual é a evocação temática Chega 10 da manhã É Não dá pra saber Aqui fica escrito Participa de eventos De colaborações relacionadas Normalmente Quando Fica com esse texto É quando a gente Vai fazer hospedagem Né Pra quem participou E lá pra O mês de aniversário Pra quem começou A jogar Lá em novembro Que foi o último evento Que teve de farm De vigor Você ia lá Farmava vigor Gastava lá ruínas Espaço astral Dimensão E você farmava E você farmava os recursos Lá pra fazer Essa troca especial Que durava um mês Que seria Durar uma semana Mas não está farmando Pelo menos vocês viram Que eu não consegui Farmar nada Até o momento Ou seja A GT Ou a Tencent Esqueceram de incluir O pacote A informação De como dropar Isso Se vai dropar Lá em masmorra Se vai dropar Via peito em mesmo Unimercado Por exemplo Ou você vai farmar Em alguma outra vibe De evento A gente tem um evento Tipo De missões Assim sabe Aí você ganha Esses apitos Que também rola Desses eventos De você fazer missões E ganhar uns apitos E com esses apitos Você vai trocar Pelo item Que você desejar Que eu acho isso Bem da hora É mais ou menos Como se fosse A história do Do Money Gold Tá Onde você Cadê aqui Você faz a masmorra Do Money Gold Ganha essas Essas paradas aqui E depois você troca No que você tá afim Senão vai conseguir Trocar tudo Então você dê prioridade Nos itens Que você acha Mais interessante Então no momento Que eu estou gravando Esse vídeo Não tem informação Mas hoje à tarde Vai sair o vídeo De sumos Né No canal E nesse vídeo De sumos Se eu descobrir Onde que farm Os apitos Eu deixo No comentário Aí com vocês Tá Eu falo no vídeo Pra vocês Mas Se for Farmar Aqui Os apitos O que eu acho Mais interessante É Obviamente Fragmento De Livro Azul Né Tá com Dois apitos Dá pra pegar aqui Cara Dá pra pegar Muito Cara Isso aqui Tá muito Com cara De farm De vigor Isso aqui Tá muito Com cara De farm De vigor Eu vou Fazer Quando eu vou Upando o vídeo Vou fazer mais hospedagem Porque Tá com muito Cara de farm De vigor Mas os melhores Porque olha só Desafio restante Dá pra você pegar Com 60 capítulos 30 fragmentos Um livro E não tem desafios diários Tem desafios diários Tá vendo A gema Você consegue uma vez por dia Deixa eu ver Essa parada aqui Do Fazer cosmo desejável É diário também Então fica ligado No que tem diário E no que tem restante Diário é somente A gema E esse aqui Do criar cosmo O resto Você pode pegar Tipo tudo Na terça-feira Eu vou Farmar vigor E eu vou Deixar no comentário Fixado Junto lá com A minha cifra Do recrutamento De camaradas A informação Aqui também Vou Gastar uns Livrinhos Como é que fala Gastar isso daqui E já deixar Farmando isso aqui Por exemplo Beleza Então enquanto Roda isso daqui Eu vou Upando o vídeo Então vou Encerrando o vídeo Por aqui Eu espero que vocês Tenham curtido o vídeo De hoje Se vocês descobriram Onde que faz um apito Deixem aí nos comentários Também Para eu deixar No comentário fixado Para a galera Descobrir onde Que faz um apito Porque esses apitos Tem recompensas diárias Não vamos perder Geminhas E aquele item raro De fazer o cosmo desejado Então o vídeo Já está muito longo Eu espero não ter esquecido Nada Ah sim Já estava esquecendo O cosmo Tá galera O cosmo Eu tentei traduzir Mas a tradução Ficou um pouquinho Estranha Como vocês podem ver Mas é um cosmo Vermelho E ele tem O símbolo aqui De ataque cósmico Só deixa eu ver Se eu consigo Colocar aqui Ele está dando Ataque cósmico A perfuração cósmica É perfuração cósmica Que é o mesmo Símbolo do cântico Aqui Ele também dá O mesmo Mesma coisa que o cântico Tá vendo Só que eu não tenho Cosmo aqui Para saber O bônus A única coisa Que eu não consegui Traduzir É essa parte Aqui embaixo Vamos ver Se é PV Aquele último ali Eu acho que é PV Deixa eu ver O que é que dá PV Aqui Aqui ó Todos aqui dão PV Vamos ver Eu acho que é PV Aqui ó Tá vendo Que o textinho É igual Esse daqui Isso aqui é tudo PV Parece uma casinha Com quatro andares E o teto Casinha com quatro andares Eu adoro a PV Então Pode ser um cosmo Pontual aí Para algum Personagem Em específico Mas Personagem raiz Mesmo Que é causar dano Muito dano Mesmo Tipo sei lá Sukiou Que é um raiz Atacante cósmico Arashic Raiz atacante cósmico Ainda vai continuar Com seus Cânticos Por exemplo Que é o O de o cosmo Hype Para dano De Atacante cósmico Beleza Mas é isso galera Vamos ver Jamiel Chega aí Na próxima Segunda-feira E vamos ver Em que personagem A galera vai estar usando O novo cosmo Agora sim Fechei Todas as novidades Que temos hoje Vídeo enorme Então vou ficar por aqui E só esqueci Agora outra coisa Deixa nos comentários Valeu e fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí